mas um hospital privado que estava prontinho ali, o governador alugou o hospital inteiro, está lotado, e o prefeito fez um hospital no estádio de futebol, lotou rapidamente também, e aí estamos fazendo 10 leitos de UTI, 10 leitos de UTI, como puxadinha de mega hospitais do interior e da capital, e é lotado, lotado, tudo lotado. Ciro, nós estamos ao vivo. Tchau, Jérgio. Então, eu gostaria de começar essa live, agradecendo a participação de todos, que puderem nos acompanhar nesse bate-papo super informal, num momento tão difícil que a gente está atravessando, eu acho que é importante a gente ouvir pessoas que tenham experiência, que tenham conhecimento, e eu começo dizendo, Ciro, que eu sou uma grande fã tua, sou uma admiradora, assim, de primeira hora mesmo, tu é uma pessoa que inspira muita confiança, né, quando tu fala, porque tu tem aquilo que até eu brinco, assim, que o meu avô Leonel Brizola também tinha, né, convicção, conhecimento do que está falando, então, tu passa muita verdade, eu acho que nesse momento a gente precisa muito de verdade, né. Então, eu quero te dizer que tu tem uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade talvez até muito pesada, mas eu acredito muito que tu tem muita condição de aguentar, né, essa responsabilidade, porque tu te preparou para isso. Para mim é uma honra poder hoje dividir essa live contigo, escutar um pouco dos relatos, a gente está fazendo mais ou menos uma live por semana, chamando de live brisolista, né, e a gente fez uma com o presidente Carlos Lupe, depois fizemos com o neto de São Paulo, e agora estamos fazendo contigo. Eu te agradeço demais ter aceitado o nosso convite, e eu vou começar fazendo uma pergunta, assim, bem da tua rotina mesmo, né, tu está em casa, o que mudou, se tu tem conseguido te adaptar, né, tu que é um homem que vivia para lá e para cá, para lá e para cá, viajando, falando com um monte de gente, plateias lotadas, como é que está agora esse momento, assim, que é um pouco de momento introspectivo? Olha, Juliana, deixa eu te dizer da alegria que eu tenho de poder ter atendido esse teu convite. Você é uma pessoa que eu aprendi a admirar já desde muito tempo, por todos os ângulos que se queira considerar, talvez nem todo mundo tenha o privilégio que eu já tenho a essa altura, teu amigo que sou, e admirador, de ver uma mulher extraordinária, mãe, uma mulher que não é só do nome, é uma pessoa que está ligada nas coisas de Porto Alegre, do Rio Grande, do Brasil, do mundo, e uma deputada ativa, militante, agressiva, sem perder a doçura, que é uma coisa que eu ainda vou aprender. Enfim, eu fico muito feliz, e essa é uma hora que a gente precisa, de fato, dar valor a quem tem, e a gente vai sair dessa crise, eu tenho fé em Deus de que nós vamos sair, mais cedo ou mais tarde, melhorados como seres humanos, e esses exemplos de pessoas que já chegaram na crise, merecendo ser referência para a comunidade de decência, de solidariedade, de, enfim, de compaixão, que é uma coisa que a humanidade vem perdendo nessa esteira do consumismo, você representa muito bem. Bom, eu sou população de risco, eu já completei 62 anos de idade, e então eu, na primeira hora, eu tinha sido convidado para fazer o Roda Viva em São Paulo, e cheguei lá, no avião, eu comecei a sentir os sintomas, então eu comecei a tossir, uma coriza, e febre, e eu sou um touro, quase nunca adoeço na vida, enfim, e fiquei impressionado, de, bom, peguei a Covid, e já foi providenciada as precesse que eu fizesse o... Isso tudo já faz mais de um mês que eu fizesse o programa de forma remota, foi o primeiro programa que eles fizeram, ainda não estava quarentena, e peguei três dias de febre. Quando eu consegui fazer o teste, deu negativo, eu tinha pego H1N1, a influenza, que é muito perigosa também, mas não é tão mortal quanto essa. Dali para frente, então, eu resolvi, resolvi, enfim, fazer aquilo que eu tinha que fazer por mim, pela minha família, pelos meus amigos, e pelo exemplo que eu acho que cada um de nós tem que dar, na medida em que político virou sinônimo de conversa fiada por média no nosso país. Eu me tranquei em casa, estou numa quarentena radical, e como sabem, eu não consigo ficar parado. Então, eu estou estudando compulsivamente, leio os relatórios da Organização Mundial de Saúde diariamente, todo o debate técnico de biólogos, virólogos, epidemiologistas, eu estou lendo compulsivamente para tentar balizar a minha opinião fora dessa superstição, que infelizmente no Brasil e nos Estados Unidos tomaram centralidade no poder, com essa estupidez do nosso presidente da República, e brigando na internet. Brigando na internet, porque não é possível que a gente pare a militância. É o que eu estou fazendo. Cozinhando, enfim, um lado bom da coisa, estou lendo bastante, convivendo com a minha mulher, que é uma pessoa muito doce, que está do meu lado o tempo todo, e longe do meu filhinho, mas falo com ele por Skype, por FaceTime, enfim, vou levando, não estou com queixa não, estou muito angustiada com o que está acontecendo com o povo brasileiro. Pois é, Ciro, eu acredito que, enfim, logo nos primeiros dias, né, desse desenvolvimento, ele se deu de uma forma bem mais eficiente, aqui também foi assim, né, aqui o Rio Grande do Sul começou muito bem nesse sentido, inclusive o governador aqui, o Eduardo Leite, foi signatário daquela carta dos governadores, né, e começou muito bem, mas a gente sabia que a pressão, ela viria, né, e começou justamente o governador colocando para que os prefeitos definissem, né, conforme a sua realidade. O problema é que isso gerou uma distorção muito grande, porque, em primeiro lugar, os municípios, praticamente quase todos, estão interligados, né, muita gente que circula, que trabalha num, no outro, né, então um poderia estar totalmente fechado, porque, teoricamente, teria casos diagnosticados, né, ou suspeitos, e o outro estaria aberto, porque não teria nenhum caso. O problema é que não há testes, né, Então, essa situação acabou colocando, acabou nos colocando agora assim. Hoje mesmo, ontem à noite, a Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre aprovou um projeto de reabertura de tudo, inclusive meio que a revelia do próprio prefeito, que tinha determinado só alguns setores. Nós vamos ver como é que isso vai se dar, se o prefeito vai vetar, né. Agora, isso tudo, Ciro, eu acho que é muito importante que a gente te ouça nesse sentido, né, nós aqui, eu sei que a gente está falando para o Brasil todo, mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente também é vítima dessa falta, né, de uma política única, e a gente entende que cada lugar é um lugar, mas, assim, um comando único, né, porque o presidente da República diz uma coisa, o seu ex-ministro da Saúde dizia outra, aí o decreto do governador, o prefeito não respeita, a população fica extremamente sem saber, ajuda emergencial não chega, né, e as pessoas vão indo para a rua. Bom, você pontuou com a sua inteligência os pontos centrais da questão. O que é que eu estou tentando fazer com quem me dá o privilégio da sua atenção? Eu estou tentando ver se as pessoas pensem com a sua própria cabeça. Quer dizer, não é possível que, numa situação dessa, em pleno século XXI, a gente vai raciocinar com superstição ou com base em paixão política ou alinhamento ideológico. Claro que a nossa tendência, eu sou cearense, você é gaúcha, nós sabemos muito bem o que é o amor à liberdade. Então, a tendência nossa é ser livre, é trabalhar, é produzir, é confraternizar com os amigos, é ir para o barzinho, é confraternizar com os parentes, enfim, trabalhar, produzir. O país, quando chegou a crise do coronavírus, nós já estávamos com 100 milhões de pessoas entre desempregados na informalidade, vivendo de bico, enfim, é um país que, de fato, precisa desesperadamente voltar a produzir, a trabalhar. Só que, nesse caso, a gente tem a sorte, tragédia, de olhar o filme, porque nós entramos com um mês, um mês e pouco de atraso em relação a outras nações do mundo que entraram antes de nós na crise. e não é possível que a gente não olhe o que aconteceu na Itália, na Espanha e, especialmente, nos Estados Unidos, uma nação poderosamente rica, que tem uma indústria poderosa, que tem os insumos, as estruturas, mas que, ao não ter um sistema público de saúde, já tem mais pessoas mortas do que na guerra mais humilhante que eles passaram, que foi a Guerra do Vietnã, que matou 53 mil pessoas, e eles já têm mais disso mortos. E, no Brasil, Juliana, nesse instante, nós estamos numa velocidade de morte maior do que a da Espanha. Nós estamos dobrando a quantidade de mortos brasileiros, mortos, e sabe como é a morte? Eu preciso que as pessoas entendam para refletir com a sua própria cabeça. Essa doença é tão terrível que ela te mata afogado. É como se tu tirasse um peixe de dentro de um aquário e assistisse ali, ele se arfando e se mexendo até morrer sem fôlego. Essa é a morte do Covid-19, não é? Para quem, precisando de um respirador, não vai conseguir esse respirador. Então, veja bem, vamos raciocinar com a nossa própria cabeça. Se o Brasil infectar um de cada 100 brasileiros, nós estamos sabendo que a curva da pandemia só para de crescer quando a gente atinge 60%, 70% da população. Portanto, sete em cada dez. Vamos supor que apenas um de cada 10, ou seja, um de cada 100 brasileiros. Vou fazer aqui radical o raciocínio para as pessoas pensarem. Se cada um de cada 100 se contaminarem, nós teremos 2,8 milhões de brasileiros infectados de coronavírus. Se apenas um desses em cada 100 atingir a forma grave e quem é infectado está dando é 6,5%, eu vou fazer só um de cada 100 dos 2,8 milhões de infectados, nós vamos ter ao redor de 280 mil brasileiros experimentando a forma grave da doença. A forma grave da doença só tem um jeito de tratar. O remédio é mentira, criminosa, já está provada que esses remédios que eu não falo nem o nome vão tratar. Há uma pesquisa, todo mundo está fazendo esforço, o Brasil foi banido do esforço das Nações Unidas por conta do erro estratégico do governo brasileiro, mas enfim, não existe remédio hoje, nem vacina. Portanto, a pessoa tenda, ela vai ter que tratar os sintomas. Sabe quais são os sintomas? O tratamento só tem um, entubar e receber respiração artificial. Pois bem, o Brasil só tem leito de UTI para 44 mil pessoas, já botando todos juntos, plano de saúde, hospital rico, hospital de gente rica e o sistema SUS. Nesse momento, esses 44 mil leitos registrados já estão praticamente lotados. Então, vamos raciocinar juntos, se 280 mil pessoas se contaminarem da forma mais agressiva ao mesmo tempo, vai morrer 240 mil, porque não tem leito, supondo que tivesse 40 mil. morrer sem fôlego. Então, tudo bem, quando você pega 240 mil e compara com 200 milhões, algum estúpido, o discurso do Bolsonaro estimula isso, pode achar que estatisticamente isso é pouco. Mas é rico para não chorar, isso é uma tragédia. E isso não é uma coisa que vai acontecer, começou a acontecer no Brasil. Em Manaus, já está acontecendo de forma trágica. em Fortaleza, nós temos aqui 370 novos leitos de UTI feitos às pressas pelo governo. Os 370 já estão ocupados e tem mais 50 pessoas na pila. São Paulo, que é o estado mais rico, que concentra a maior quantidade de UTIs do Brasil, já a rede pública está 90% ocupada. E a rede privada 75% ocupada. do Rio de Janeiro já ocupou 100%. O Pernambuco já ocupou 100%. E vocês no Sul entraram pouco depois do resto do Brasil. Portanto, esperem, lamentavelmente, que eu tenha errado, que Deus nos proteja a todos, mas as coisas apenas estão começando para vocês. E é preciso que a gente ajude a população a entender. Portanto, só tem uma saída, isolamento radical. Se isso é verdade, só tem uma saída sob o ponto de vista econômico, é o governo indenizar esse isolamento radical. Percebe um raciocínio. Não comporta ideologia. O mundo inteiro está fazendo assim. Os norte-americanos já emitiram 4 trilhões de dólares. Estão pintando dinheiro, emitindo dinheiro. A Alemanha já mandou mais de 200 bilhões de euros. Assim, todos os países estão fazendo. E o Brasil anunciou, depois de muita briga nossa, um socorro de 200 reais nós conseguimos passar para 600 e esses 600 reais eles devem alcançar os desempregados, as pessoas do cadastro único, as pessoas do cadastro do Bolsa Família e os autônomos, que é entregador de Uber, essas coisas, de empregador de coisas na rua, etc, etc. Pois bem, a população estimada no Brasil que vai precisar receber para anteontem essa ajuda que já é mínima de 600 reais, estima-se 74 milhões de pessoas. Eles não conseguiram pagar nem sequer 30 milhões. A primeira parcela. Então, é uma tragédia social, econômica e de saúde pública que nós temos que levantar a voz, não é? Ou seja, ter o gesto de militância. É isso, o que a gente pode fazer? É levantar a voz, ajudar a esclarecer a população, deixar a briga política para outra hora. E o que nós estamos vendo no Brasil é que você não tem um protocolo nacional, aí cada governador acha que faz o que quiser e bem entender, porque também está achando o que tem que fazer. Cada um deles pressionado, não tem as informações, o nível de velocidade de contaminação são diferentes. Deixa eu te dizer, Juliana, 80 de cada 100 municípios não tem um leito de UTI sequer. A doença, ela está indo para as periferias, Fortaleza já atingiu 100% dos bairros pobres e indo para o interior agora. Então, o Rio Grande do Sul vai começar a experimentar casos no interior e essa subnotificação é criminosa. Os especialistas estão dizendo que nós temos pelo menos 8 a 12 vezes mais mortos do que aquilo que está registrado. Se nós estamos com 4.300 pessoas registradas de morte, nós estamos falando já em quase 40 mil brasileiros que morreram em função de infecção respiratória aguda que é classificada erroneamente como se fosse, quer dizer, classificada como infecção respiratória quando é a COVID-19. Então, Ciro, eu até estava, eu peguei uns números aqui que eu fiquei muito impressionada, né, que no início levamos 40 dias no Brasil para a gente ter mil mortes. No início a gente estava assim, né, depois a gente passou a levar 7 dias para ter mil, mais mil mortes, depois 5 dias para ter mais mil mortes e agora estamos levando 3 dias para termos mil mortes, né, e com certeza isso tudo é consequência, eu até fiquei pensando ontem, né, não sei o que que tu achou daquele quadro lá do Bolsonaro chamando o Guedes, né, porque às vezes me parece até proposital, sabe, Ciro, que essa ajuda emergencial não chegue, assim as pessoas terão que ir para a rua, realmente. Agora, como é que pode o maior mandatário da nação ter esse tipo de falta de sentimento, né, pelos seus conterrâneos, pelos seus irmãos, que tragédia é essa, Ciro, que o Brasil está tendo que passar, porque eu fico pensando que azar do Brasil estar com o Bolsonaro como presidente num momento desse, que tragédia, né, Ciro? Olha, o despreparo do Bolsonaro é uma coisa chocante, ele não é uma pessoa que se debruça para estudar, ele não se debruça para especular sobre as coisas, e isso faz com que ele se predisponha muito às paranoias, aos preconceitos, e ele tem um norte, que é o Trump nos Estados Unidos, então, se você olhar, isso eu estou lendo, pego lá, todo dia eu vejo o New York Times, todo dia eu vejo a CNN Internacional, enfim, estudando, lendo as coisas, então, se você olhar, o Trump foi quem anunciou essa atitude negacionista, só que quando a coisa explodiu lá, ele imediatamente mudou de rumo, e começa a inventar inimigos, então, inventou que era o OMS, tinha subnotificado, inventa que a China tinha enganado a comunidade internacional, escondendo os indicadores, inventa um inimigo externo, mas mudou de conduta imediatamente, o daqui não tem autonomia intelectual, nem tem assessoria, então, imitou o Trump na entrada e não soube sair, e agora é presa da sua própria armadilha, insistindo naquilo que é uma atitude solitária, mundialmente falando, veja, não é hora, eu acho que responsabilidade política, haverá a hora de apurar, e não teremos nenhuma dificuldade, tamanha será a consequência econômica, tamanha será e funesta, e doída, o sofrimento de saúde pública, a quantidade de gente morta entre nós, que a responsabilidade política vai saltar os olhos, mas isso não interessa, Juliana, o que importa agora é a gente levantar todo mundo que puder a voz, por isso que nós resolvemos assinar o pedido de impedimento, o impeachment, porque eu sou muito experiente, estou cansado de saber que a condição política para o impeachment não está dada, que o país não vai poder parar seis meses para fazer um processo de impeachment, etc, etc, mas isso foi, porque primeiro ele cometeu três crimes de responsabilidade gravíssimos, um atentar contra regular o funcionamento das instituições, é escrito como crime de responsabilidade, o outro é atentar contra o regular funcionamento da federação, invadindo a autonomia dos estados, etc, até a expropriação de respiradores ele fez, e o terceiro é expor a saúde pública, a epidemia, a pandemia, e portanto ao genocídio, promovendo aglomerações, indo comer balcão de padaria, dando o exemplo mais terrível que o chefe de estado, o chefe de governo pode dar numa hora como essa, é o único do mundo inteiro que está fazendo isso, porque o outro lá da Hungria começou e voltou atrás, e o outro do Turco, Comenistão, começou e voltou atrás, hoje o único negacionista que está nessa atitude genocida e criminosa é o atual presidente do Brasil, portanto, nós precisamos fazer um movimento para forçar a mão e o resultado prático, uma semana assim a outra também, ele agrega nessa pior crise econômica da nossa história, na pior crise de saúde pública da história, uma crise política com componentes institucionais absolutamente graves, faz mais ou menos uma semana que o Brasil está sendo distraído nessa briga dele com o ex-ministro da Justiça, que estiveram juntos nesse processo todo de desconstrução da política como linguagem da democracia. É, ainda tem tudo isso, que agora até as pessoas gostam de comentar que o barco parece começar a poder afundar e os ratos são os primeiros a pular, por isso que, na verdade, a gente fica até chocado quando a gente começa a ver algumas reportagens querendo transformar o Moro num herói, como se ele fosse um santo, como se ele não tivesse discernimento para saber de quem se tratava Bolsonaro, porque eu fico pensando se muitos de nós já sabíamos desde a eleição quem seria ele, é claro, ele até consegue nos surpreender realmente todos os dias, mas é óbvio que o Moro sabia exatamente quem ele era e agora querem colocar o Moro como se, olha, mas ele foi muito bacana porque simplesmente ele não admitiu a intromissão do presidente da República, ele foi correto na Polícia Federal, mas a gente sabe que devem ter outras coisas por trás disso tudo, que não é exatamente isso, né? Olha, o pé de barro de corrupção do Bolsonaro é aquele espaço onde ele teve orçamento público para administrar, ele nunca foi prefeito, nunca foi governador, nunca foi ministro, portanto, o que ele tinha para administrar era o gabinete dele de deputado, e eu afirmo isso, nunca me processou porque ele sabe que eu sei que é verdade e eu tenho documentos, o Bolsonaro roubava, Juliana, dinheiro da gasolina do gabinete dele, o gabinete dele era 30 metros do meu na Câmara Federal, Bolsonaro tinha seis funcionários fantasma que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso, uma dessas funcionárias fantasma era a filha desse Queiroz, que é o parceiro dele, que tem dez homicídios nas costas, porque a partir de um certo momento o Bolsonaro passou a se ligar com as milícias do Rio de Janeiro e as milícias elas atuam achacando o povo, vendendo o sinal de TV a cabo clandestino, cobrando ágio em botijão de gás, agora construindo. Pois bem, os filhos do Bolsonaro estão sendo investigados e o Flávio Bolsonaro pediu nove vezes aos tribunais para suspender a investigação. Ora, eu, se algum dia for acusado de qualquer coisa, eu quero que a investigação seja rápida, profunda e severa, porque se eu sou sério, não tenho nada para esconder, eu quero que a investigação deixe todo mundo com clareza, porque todo mundo pode ser na política acusado falsamente. Isso é, infelizmente, uma verdade de uma cultura política muito atrasada, como ainda é a nossa. Mas se algum dia eu for acusado de qualquer coisa, como já no passado alguém quis insinuar, é o processo. E peço, exijo provas, exijo apuração, enfim. Pois bem, hoje está flagrante, o Ministério Público já tem as provas de que o filho do Bolsonaro, mancomunado com as milícias, estava roubando o dinheiro do gabinete e o Bolsonaro tem um patrimônio declarado de 15 milhões de reais. Se você fizer, como eu já fiz, o cálculo de tudo que ele ganhou a vida inteira e não tivesse gasto nem para comer, nem para vestir, nem para nada, zero, esse patrimônio nunca diria existir. Um camarada que foi a vida inteira o capitão, reformado do exército, aposentou-se com 33 anos de idade, ou na verdade foi aposentado, à força, e depois virou deputado, 28 anos, do baixíssimo clero da corrupção, ligado a tudo que não presta. Portanto, a corrupção, o Moro está cansado de saber. Esses dados que eu estou dando para você, eles são dados do Ministério Público Federal, são dados da Polícia Federal, o Moro tinha obrigação funcional, sabia de tudo. e contemporizou, por quê? Porque é um ambicioso sem escrúpulo. Nesse sentido, o Bolsonaro tem toda razão. Ele viu o barco afundando e como um ambicioso sem limite, com as costas largas, porque é apoiado por grandes potências estrangeiras, a quem ele ajudou e por quem foi orientado, e apoiado pelos poderosos lobistas aqui do baronato financeiro brasileiro e dos seus canais de TV. Essa é a tragédia brasileira. Agora, volto a dizer, numa hora em que nós precisamos estar todo mundo pegado junto para enfrentar a pior crise econômica da história junto com a pior crise de saúde pública da história brasileira. E o Brasil, ao invés de estar fazendo isso, nós estamos aí nesse nível de novela escandalosa produzida por um presidente que, infelizmente, não está à altura dos 57 milhões de votos dos irmãos e irmãs brasileiros que votaram nele. Pois é, e eu fico preocupada porque, além dessa questão dessa ajuda emergencial, que o nosso povo está precisando para ontem, que ela não chega nunca, tem toda a questão da própria saúde mesmo, dos aparelhos, os nossos profissionais de saúde aqui no interior, muita reclamação de que não tem luva, não tem máscara, e eu me apavoro, porque eu vi, eu não sei se você acompanhou, mas teve uma coletiva que foi dada ali pelo núcleo do Braga Neto de um plano de ajuda e se tratando de economia, e o Paulo Guedes não estava. Pois bem, ontem, se não me engano, o Bolsonaro chama Paulo Guedes. O que será que ele se comprometeu? Será que o Guedes estava dizendo, olha, se vocês começarem a abrir muito e tirar o meu plano, porque, na verdade, o que eu vejo é que o Guedes tinha um plano para o Brasil que agora graças a Deus, infelizmente, por conta de um vírus, mas ele teve que parar e não é porque ele não quer mais vender. E aquilo que você lutou tanto para que não acontecesse, que era a venda da Embraer para a Boeing, parabéns, Ciro. Obrigado, com uma bela vitória para o povo brasileiro. Nossa, sem comentários, foi uma grande vitória e um exemplo. Então, assim, o que será que o Bolsonaro voltou a se comprometer com o Guedes, porque ele disse aquela frase que eu acho assim, me dói aos ouvidos quando eu ouço um presidente da República dizer que de economia quem entende tudo é o fulano, é tudo com ele, ele é o que sabe, não posso entender que alguém chegue à presidência da República e não queira entender da economia do país que vai governar, mas o que será que ele se comprometeu? Porque eu tenho receio, é claro que os mercados estão fechados, porque senão talvez eles estivessem querendo vender. E mais, quem vender qualquer coisa agora, Ciro, vai vender a preço de banana, né? Então, o que será que eles estão confabulando lá? Deixa eu te falar, eu quero ver se a gente volta num ponto anterior da tua pergunta, que é a falta de insumos para enfrentarmos a pandemia. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir junto com o povo gaúcho, com o povo brasileiro que está nos acompanhando, e isso é grave, gravíssimo, porque faltam os equipamentos de segurança para os profissionais de saúde, nós temos muitos médicos, enfermeiros, atendentes, enfermários, gente morrendo, nossos irmãos que estão na linha de frente não podem ficar em casa, isso é outra razão para a gente ficar em casa quem puder, mas nós não temos aquilo que é básico, os reagentes para os testes. E você só pode administrar uma pandemia se você testar em massa, por quê? Porque é o teste em massa que vai lhe dar os números reais, georreferenciados, onde é que ela está pegando, onde é que ela está crescendo, onde é que ela está decrescendo, e é um insumo de inteligência que vai lhe permitir sair da quarentena de forma inteligente, racional, organizada e não temerária e arriscada como infelizmente está acontecendo no país que vai virar, lamento, quero muito estar errado, uma tragédia humana sem precedentes. E também não temos os respiradores, nem os monitores, nem os equipamentos de UTI. Então, nós vamos voltar a conversar sobre isso que é muito importante. Agora, o que está acontecendo no governo brasileiro? antes da pandemia, é muito importante que todo mundo tenha essa clareza para não ser enganado. Antes da pandemia, o modelo econômico que o Guedes trouxe para enfrentar a crise econômica produzida pelo PT era um governo, era um plano completamente equivocado, era como se você escorresse, você corresse para apagar o fogo jogando uma lata de gasolina em cima. Então, a crise brasileira produzida no governo Dilma nos últimos anos do PT fizeram o país cair a economia 3,2 no ano, 3,3 no outro ano. Nunca houve na história do Brasil uma depressão econômica desta profundidade. Nunca houve. A história econômica brasileira tem momentos graves. Na depressão de 29, o Brasil chegou à Revolução de 30, mas ninguém caiu a economia nunca na história do Brasil. Pois bem, as razões estratégicas dessa queda são de que o Brasil, basicamente, alimentou durante muito tempo a ilusão de que nós vamos pagar um padrão de consumo moderno que o nosso povo tem direito de aspirar, que é referido à eletroeletrônica. Nós estamos aqui fazendo uma live, até em inglês a gente fala, nós vamos fazer um encontro ao vivo, numa plataforma norte-americana com um computador, não sei se o teu, mas o meu é norte-americano, transmitido por fibra óptica importada da China, enfim, nada do que é moderno o Brasil produz. Nem esses insumos de medicina. Tu me viste falando muitas vezes nesse assunto dos complexos industriais brasileiros. Pois bem, então o Brasil quer, é justo que queira, consumir o padrão moderno, que a gente tem notícia, na química fina, no meio de diagnóstico médico, nos eletroeletrônicos, nos bens de capital, etc, etc, e nós destruímos a indústria brasileira ao longo desses últimos 30 anos. O resultado é que a gente ciclicamente alimenta a ilusão de que nós vamos pagar essa conta de coisa moderna, sofisticada, com milho, soja, frango, boi, minério de ferro e natura e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Ciclicamente, quando esses preços sobem, o Brasil tem uma ilusão. Então foi ali num período de dois, três anos no Fernando Henrique e deu-se o suficiente a enganação para ele se reeleger, pois quebrou o Brasil. Em dois, três, quatro, cinco anos do Lula, que foi mais duradouro, de novo, se reelegeu, elegeu a Dilma, que não tinha nenhuma experiência e tal. Quando houve a crise de 2008, que esses preços caíram, o Brasil quebrou. E agora, Juliana, com essa crise pandêmica, o preço dos produtos tradicionais brasileiros foi por resto do chão. Minério de ferro não está valendo nada, petróleo não está valendo nada, soja, milho e tal. Em cima disso, que é a raiz estrutural da crise brasileira, nós temos o colapso do governo, o colapso do consumidor e o colapso do empresariado. Não quero ser chato, mas a gente precisa entender o problema, sem o que nós não vamos sair. Então, quando o PIB cresce, ele cresce 60% puxado pelo consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista do prêmio Nobel para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende e contrata mais. Se o comércio vende e contrata mais, a indústria tem mais encomenda, expande e contrata mais. E a matéria-prima expande e contrata mais. Pois bem, o consumo das famílias no Brasil está no pior momento da história, antes da pandemia. Por quê? O desemprego explodiu, nós estamos com 13 milhões, estávamos antes da pandemia com 13 milhões de pessoas desempregadas e algo ao redor de 38 milhões de brasileiros na informalidade, com 100 milhões de brasileiros juntando os autônomos, ganhando 413 reais por mês por cabeça. Então, caiu a renda e o emprego e o crédito, 63 milhões e 700 mil brasileiros antes da pandemia com o nome sujo na SEC. Se você não tiver uma ação nessa área, 60% do PIB não tem por onde começar a sair. Depois, quem puxa o PIB? O investimento empresarial. Aqui você tem dois problemas. Primeiro, capacidade instalada ociosa muito alta. Então, o Brasil, mal comparando, tem capacidade de produzir mil geladeiras e só está dando conta de produzir 700 porque não tem quem compre. Passa na cabeça de alguém fora do Paulo Guedes que não conhece nada do país e parou de ler nos anos 80 para virar um manel ganhão de dinheiro especulando. Nunca viu uma fábrica na vida, nunca viu uma roça, nunca viu um balcão de comércio, não conhece, não sabe o que é um trabalhador a não ser que ele tenha visitado algum museu. Não conhece, eu conheço o Guedes de longuíssima data, tem debate com ele aí no Instituto Liberal, aí no Rio Grande. As pessoas podem buscar no YouTube que a gente já está discutindo, embora seja uma pessoa com quem dá para discutir, etc. Ele não é um desses bandidos, filho do Bolsonaro, enfim, mas não dá, ele parou de ler faz muito tempo e não conhece o Brasil. Então, o resultado, se eu tenho capacidade de vender, de produzir mil geladeiras e só vendo 700, passa na cabeça de alguém que alguém vai abrir uma nova fábrica de geladeira, está vendendo aqui. Então, capacidade de instalar nociosa, enquanto não houver uma retomada, não tem ocupação. Mas qual é o problema adicional? O crédito empresarial colapsado. Então, deixa eu te dizer, hoje o empresariado brasileiro está devendo, antes do coronavírus, isso tudo vai piorar muito, 1 bilhão com T de tapioca e 400 bilhões de reais com bem de bola. Essa é a dívida consolidada dos empresários. 5 milhões e 500 mil pequenas empresas estão com o nome no Serasa, na véspera de quebrar. O que é que faz o Guedes? Não faz nada até a pandemia e na pandemia, em 48 horas, ele oferece 1 trilhão e 200 bilhões de reais de expansão de liquidez do Banco Central para o setor financeiro. E o que é que a gente anota no setor financeiro? Na mesma hora, retrair o crédito, o empresariado, pequeno, médio especialmente, mas o grande também do Rio Grande do Sul sabe o que eu estou falando, encolher o crédito, ninguém consegue financiar uma duplicata mais no Brasil e aumentou a taxa de juros, criminosamente, com o dinheiro do Banco Central e aí esse dinheiro que sobra, Juliana, que o Banco Central aumentou, o Banco Central brasileiro está remunerando no fim da tarde, overnight, tu está entendendo? Então, na hora da crise, o pretexto foi dar 1 trilhão e 200 bilhões de expansão de liquidez para o setor financeiro, este, por sua vez, encolheu o crédito, encolheu o crédito, aumentou a taxa de juros e o dinheirão que o governo botou na mão deles para eles emprestarem, eles estão aplicando no governo a taxa de juros maior do que a Selic. Então, é um banditismo generalizado. E o terceiro problema, isso aqui, então, as soluções, você tem que tirar esses bancos privados e fazer o que o Banco Central norte-americano está fazendo, irrigar a rede pública, pegar o Banco do Sul, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica e o próprio Banco do Norte, o Banco Central, emprestar diretamente ao conjunto de empresas, pegar a Fiergs, por exemplo, mediar, fazer aí aval solidário, tem uma série de mecanismos de garantia, de retro garantia, enfim, eu saberia perfeitamente por onde caminhar para expandir o crédito numa hora como essa e fazer capital de giro para que a gente possa pedir ao empresário que ele não demita. porque se ele não está faturando, eu tenho que pedir a ele que não demita e para isso eu tenho que irrigá-lo com capital de giro em condições compatíveis com a retomada da atividade que está estrangulada em função da pandemia que o governo está pedindo que ninguém saia para a rua para fazer porque essa é a única saída de todo mundo não morrer. E o terceiro vetor, quer dizer, o quarto vetor nesse caso é o investimento público. O investimento público brasileiro antes do coronavírus era já o pior da história. Então desde a Segunda Guerra Mundial o Brasil mede esse indicador. Com o Bolsonaro o orçamento desse ano está previsto ridículos nove bilhões de reais de investimento antes do coronavírus. Então os militares estão vendo a tragédia e estão sabendo que o desastre é completo porque do seu ponto de vista econômico a gente já estava quebrado quando veio a coronavírus vão cair sete pontos na economia brasileira. Vamos cair num ano os dois anos da Dilma com toda a tragédia disso no desemprego na compressão dos salários na queda da arrecadação dos impostos. Você vai ver o Rio Grande do Sul que vocês já estão numa situação extremamente difícil já com liminar para não pagar dívida etc. Minas Gerais que está numa condição deplorável mais de sete estados brasileiros vão piorar muito a condição não vão pagar os servidores. E esses caras Paulo Guedes não sei o que fica numa história aí numa viagem como se estivesse no planeta não é nem Marte é no planeta X que não existe fazendo de conta. Por que a União tem que vir em socorro? Porque é o único setor público que tem margem para isso no Tesouro e margem para isso na expansão do endividamento. Os estados não podem expandir seu endividamento. Os municípios não podem expandir seu endividamento a não ser com aval da União em cima de elementos de infraestrutura que eles também não estão dando. Aí os militares parejam isso é uma grande ilusão que militar brasileiro foi formado para ser estadista. eles têm muitos méritos eu tenho respeito tem todas as medalhas estou precisando me lembrar disso porque eu tenho a honra de ter todas as medalhas das Forças Armadas Brasileiras das três armas as melhores mas mais relevantes medalhas da Marinha da Aeronáutica do Exército Brasileiro eu todas mas militar não entende pata-vinda de política não são formados para isso então esse general que está na Casa Civil ele tem uma aspiração porque eles têm uma formação nacional-desenvolvimentista mas ele anunciou um PowerPoint sabe o óbvio se você quiser ver de onde ele tirou isso não é que tirou do meu programa o meu programa está escrito que no primeiro ano eu geraria um milhão de empregos retomando obra pública parada precisa ser gênio eu não fiz isso porque eu sou um gênio é porque é óbvio a obra parada é o que? a obra que já foi licitada é a obra que já foi licenciada é a obra que já está orçada é a obra que já começou é a obra que já tem impacto ambiental ponderado portanto é óbvio e é uma obra de construção civil ou pesada que emprega a gente sem maiores exigências de sofisticação de preparo e não importa insumo nenhum do estrangeiro a não ser por exemplo uma ferrovia porque o Brasil destruiu de tal modo a sua indústria que os trilhos da pré-nordestina que eu administrava como dirigente privado da empresa eram importados da Polônia imagina nós importamos trilhos da Polônia ou da China porque o Brasil que já soube fazer trilho não faz mais então essa é a tragédia brasileira e o Guedes não permite isso o que quer dizer vou fazer aqui uma previsão que não demora só o Bolsonaro parar essa confusão do Moro vai tirar o Guedes também pois é tem toda essa especulação mas é assim sabe que a gente vive um momento que tu deve saber bem a gente é necessário muitas vezes ou quase sempre dizer o óbvio as pessoas precisam hoje saber o óbvio porque é tanta mentira é tanta enganação porque falam muito isso inclusive aqui eu faço várias reuniões virtuais com a Assembleia a gente delibera no plenário CCJ e muitos deputados aqui eles vêm sempre com a mesma retórica não tem dinheiro não adianta ficar sonhando que o governo federal vai poder ajudar o Rio Grande do Sul nessa tragédia toda porque não tem dinheiro e várias vezes eu tenho escutado e tu dá o caminho então é muito importante que as pessoas saibam que isso não é verdade aliás se o governo tem algum dinheiro deveria ser para usar agora em favor do seu povo pois tu diz para os teus colegas aí que eu estou disposto a enfrentar o debate com eles se eles quiserem me falar para dizer onde é que está o dinheiro hoje ouvindo a conversa para esses primeiros movimentos que eu falei aqui de atender a população e de atender a setor privado com crédito expandido o dinheiro está ouvindo a conversa deixa eu dizer para ti para os teus colegas algum aí que eventualmente nos dê a honra de nos assistir hoje Juliana Brizola deputada estadual do Rio Grande do Sul minha querida amiga e irmã hoje o caixa único do tesouro da União tem de saldo ouvindo a nossa conversa 1 trilhão 355 bilhões de reais guardados vou repetir para quem quiser insultar o nosso debate hoje brasileiro que está me ouvindo gaúcho que está me ouvindo o tesouro nacional tem guardado 1 trilhão 355 bilhões de reais no caixa único do tesouro esse dinheiro está todo disponível para gastar agora eu diria que sim mas aceito o argumento de que não porque partes dele dessa montanha de dinheiro estão vinculados a fundos não aplicados então não o fundo de universalização das telecomunicações o FUSTE tem lá 150 bilhões então tudo bem é um dinheiro que está no caixa está no tesouro mas não pode usar porque está vinculado ao fundo de expansão da coisa duas saídas para resolver o problema eu acho que as duas já estão dadas uma legislativa você propõe uma lei e diz olha eu tenho 150 bilhões aqui que eu não apliquei do FUSTE a prioridade nesse momento é a pandemia conforme decreto de calamidade já determinado eu peço que vocês desvinculem esse saldo você acha que o congresso daria ou não daria isso em 24 horas eu sei que daria em 24 horas porque eu tenho conversado com eles mas se você tiver ainda dificuldade de conversar com o congresso pede o liminar e essa liminar o governo já pediu e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu essa liminar portanto eu digo olha eu estou numa epidemia eu tenho aqui 150 bilhões de reais que era para ser investido na expansão das telecomunicações não vou usar agora preciso usar para pagar o auxílio pandemia para o povo brasileiro que está passando fome que está perdendo emprego e que precisa ficar em casa senão vai morrer porque não tem não tem respirador o ministro Alexandre de Moraes já deu a liminar qualquer outro ministro daria a liminar portanto nós estamos falando de 1 trilhão e 355 bilhões de reais mas desses Juliana 150 bilhões já estão livres sem nenhuma vinculação e que o governo mantém por conta da aberração daquela coisa que só no Brasil botaram na Constituição que é o teto de gastos é uma aberração absoluta não existisse em nenhum lugar do mundo muito menos no meio de uma pandemia então você pegar 150 bilhões de reais você paga 3 meses da ajuda que precisa dar para o povo brasileiro na questão do crédito aí você diz assim mas isso daí não vai faltar o dinheiro no futuro pode faltar porque a expansão da dívida é a outra forma então essa aqui é a primeira caixa único do tesouro o segundo é todos os países do mundo estão corretamente expandindo o endividamento do setor público então o endividamento do setor público brasileiro proporcionalmente ainda permite aí uns 6, 7, 8% do PIB de expansão sem maior problema tendo por justificativo a pandemia e a necessidade de socorrer o tecido produtivo e especialmente as pessoas para que elas não morram e a gente possa ter os insumos pois bem expandir 5, 7% do PIB significa aí que nós estamos falando de mais quase um trilhão de reais não um trilhão não quase 300 bilhões de reais por ano a gente fazer essa expansão gradualmente e como é que conserta isso? aí conserta isso introduzindo o sistema tributário para o futuro para consertar essa conta relativamente de forma simples conceitualmente que é o seguinte o Brasil é um de dois países do mundo que não cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais só o Brasil e a Estônia eu, Ciro Gomes ministro da Fazenda do Brasil sobre o que Itamar Franco cobrava depois o Brasil podia cobrar um imposto de renda de 35% sobre 0,3% de super salários um terço de 1% dos salários brasileiros você podia eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda o Fernando Henrique revogou e o Lula o Petismo manteve os dois esses dois tributos revogados só para a gente entender com clareza que não tem muita diferença quando a gente vê a crise do que está acontecendo no Brasil com o Fernando Henrique com o Lula com o Dilma é rigorosamente a mesma política de tirar do povo pobre de tirar da classe média de tirar da produção do mundo da produção e botar para a especulação financeira depois você tem uma tributação sobre patrimônios acima de 20 milhões de reais eu fiz um cálculo agora nesse momento de quarentena e atualizei se nós cobrar meio por cento a um por cento progressivamente meio por cento tá certo 50 centavos em cada 100 reais de imposto sobre os patrimônios maiores do que 20 milhões de reais a gente mexe com um por cento dos brasileiros e esses três tributos juntos arrecada 300 bilhões de reais por ano tá vendo tanto para ouvir a conversa agora tesouro e expansão da dívida quanto para indenizar a expansão da dívida com essas providências em linha com as melhores práticas internacionais nem falei aqui de imposto sobre as grandes heranças acima de 4 milhões de reais o Ceará cobra 8% o Rio Grande do Sul dificuldade tremenda que tem cobra 4% e a questão é essa então tira do brigadiano tira do professor que não recebe e deixa as grandes heranças acima de 4 milhões de reais sem pagar imposto aliás nos Estados Unidos cobra 40% aqui nós estamos defendendo 8% que nós já cobramos aqui no Ceará então chama teus colegas e chama aí o velho professor de direito tributário para ver se não tem o dinheiro pois é mas é que sabe o que é Ciro às vezes me parece que é meio que proposital esse tipo de discurso porque são os mesmos que querem fazer essa guerra né entre a vida e a economia né é falsa é falsa você só vai salvar a vida se você estimular apoiar a economia porque se você não apoiar a economia chega a ser quase pretina você pedir para um trabalhador que vende picolé que ele não vá para a rua chega a ser quase pretino né são as duas faces da mesma moeda se quer ajudar o povo a escapar da pandemia acorde na questão da renda e do emprego e da atividade econômica e esses que onde é que eu inventei isso Juliana o mundo inteiro é o mundo inteiro está fazendo o mundo inteiro está fazendo o Trump que é um reacionário na mesma hora o Congresso Nacional demorou 48 horas para fazer chegar 1.200 dólares por americano 1.200 dólares por americano ali o criminoso é que o migrante ilegal não está recebendo Portugal estendeu ajuda até para os migrantes ilegais Alemanha fez para todo mundo a Itália fez para todo mundo a Espanha fez para todo mundo a China nem se fala o mundo inteiro está fazendo aqui eles fizeram 1 trilhão e 200 bilhões de ajuda para os bancos já saiu o primeiro lucro o primeiro balanço do Santander aumentou 10% o lucro líquido caramba o mundo se acabando a economia parada e o banco faz uma contabilidade dizendo que teve 10% a mais do mesmo período do ano passado não é possível que o brasileiro não vai acordar nunca desse absurdo é e eles iludem a população porque na verdade a população fica assim sem rumo sem saber quem ela vai escutar e eles convencem alguns inclusive pequenos empresários pessoas boas trabalhadoras mas que há essa guerra que ou você está pela saúde ou você está pela economia sendo que as pessoas não entendem que se a gente por acaso tiver realmente um grande colapso na saúde brasileira é muito mais difícil para a nossa economia levantar aí sim vai ser o grande drama econômico não que agora a gente não esteja passando por isso por conta da pandemia a gente já vinha nessa escalada que tu mesmo escreveu dessa contingência de gastos em serviços públicos em saúde em educação isso é uma outra coisa que eu acho muito interessante que eu não sei mas a concepção de Estado o quanto é importante um Estado indutor sobretudo num momento como este né Ciro um momento que o brasileiro o povo brasileiro precisa da sua nação Juliano o Estado brasileiro é o Estado mais perdulário que eu conheço e olha que eu me dou a estudar a experiência da economia política do mundo inteiro historicamente na tua geografia só que é um conflito distributivo este ano de tragédia o Brasil vai entregar para os bancos 482 bilhões de reais de juros isso é quase 10% do PIB Juliano nenhum país do mundo faz isso nenhum país do mundo portanto tem um Estado que gasta muito mais do que podia gastar só que quando a gente olha a brigada só por ter uma inteligência privilegiada e está aí mas é muito jovem eu fui colega do grande grande brasileiro meu estimadíssimo querido amigo se puder mando um forte abraço para ele Alceu Colares enfim o Alceu tinha uma brigada três vezes o efetivo que tem hoje o Rio Grande ou seja a violência explodiu o medo generalizou-se e a brigada hoje é um terço do que era quando Alceu Colares era governador isso então em segurança nós estamos gastando o Sérgio Moro papo furado monstro gastou ano passado 8% a menos do orçamento criticamente cretino e baixo do governo passado foi o menor orçamento em segurança pública da história do Brasil com o Sérgio Moro e com o Guedes e com o Bolsonaro porque não adianta dizer prioridade educação o Brasil está gastando em educação menos do que gastou no ano passado e menos por cabeça do que gasta muitos países da América Latina em saúde o papo furado é mais cretino ainda eles tiraram 9 bilhões de reais do orçamento de 2019 comparado com 2018 você tem um país envelhecendo um país com dificuldade sarampo voltou uma epidemia de dengue tudo isso antes da coronavírus tudo isso acontecendo pedindo não é em respeito da dignidade das pessoas que estão sofrendo humilhada na porta da... diminuiu 9 bilhões ou seja esse é o Brasil diminuiu em saúde educação e segurança para não falar em investimento 24 mil obras paradas e o seu consequência na estagnação econômica para mandar mais dinheiro para juros e banco essa é a guerra no Brasil as pessoas vivem dizendo que eu sou bocão que eu sou brigão que eu sou não sei o que não tem nada disso o problema são números aqui mas uma CPI me processa ver se eu não provo cada número desse que eu estou te dizendo aqui me chama para brigar lá na tua assembleia um dia desse quando passar o coronavírus vamos lá vamos discutir mas não querem é sempre preconceito e porque o Estado brasileiro é muito corrupto e tal a corrupção é isso 482 bilhões de reais juro minha irmã pago sabe de onde do cofre de onde está saindo dinheiro para pagar as pessoas que estão aí fodidas ferradas desculpa a expressão desculpa a expressão na pura verdade e aí agora aí depois dessa benéfici toda que os bancos ganharam aí a gente é obrigado ainda a ver em veículo nacional propagandas de gente que está fazendo pelos brasileiros doando um milhão o Itaú doou um milhão ali aí parece que o Itaú é uma entidade maravilhosa faz campanhas para doação de livros não sabe o quanto ele ganha nas costas de cada brasileiro deixa eu te dizer deixa eu te dizer no ano 2019 já com o Bolsonaro esse papo furado de combate à corrupção os bancos brasileiros tiveram 59 bilhões de reais de lucro líquido e enquanto tu paga 27,5% de imposto de renda na fonte para receber teu salário eles não pagaram nem um centavo todo este lucro líquido aí doar um bilhão de reais para a própria fundação deles é moleza embora não deixe não deixe de ser uma coisa enfim razoável tá bom podia não ter doado mas até a forma de doar isso ao invés de doar para o SUS doaram para a própria fundação deles e aí a gente já sabe a primeira coisa é um hospital de campanha no Leblon zona sul do Rio de Janeiro onde moram lá os bacanas Ciro, olha só a gente está encaminhando para o final já e antes da gente encerrar eu queria te fazer uma aproveitar que eu não sei se tu sabe mas hoje é dia mundial da educação e aí tu sabes né Ciro toda a trajetória do meu avô Leonel Brizola nessa busca nessa defesa pessoas até sempre me perguntam mas por que tu acha que ele elegeu a educação com tanta força claro primeiro porque ele sabia da importância da educação ele dizia que a vida dele a vida dele filho de pobre cresceu e virou um grande estadista porque foi educado da escola pública é isso que eu digo e ele teve uma mãe camponesa que perdeu o marido e ela educou todos os filhos ela alfabetizou e a primeira oportunidade que ele teve ele saiu de casa para vir estudar em Porto Alegre então ele sabia a diferença que uma boa educação pode fazer na vida de uma pessoa então acho que ele queria isso para todos os brasileiros então eu queria te perguntar já que a gente está encaminhando para o final a gente falou aqui de coisas muito importantes muito interessantes atuais e eu te agradeço demais pela oportunidade que tu está nos dando de te ouvir mesmo de enfim aprender contigo mas eu dentro dessa questão do educacional eu te pergunto eu já ainda não tive a oportunidade de ir ao nosso querido Ceará até quando eu ia começar a me ensaiar veio toda essa pandemia mas eu já recebi aqui grandes quadros da nossa Sobral de tudo que foi feito lá mas eu queria saber de ti de uma forma como tu quiseres explicar em relação à educação qual é o Brasil que a gente sonha qual é o tipo de educação e o acesso a essa educação a saída da tragédia brasileira Juliana é um projeto nacional de desenvolvimento e esse projeto deveria anunciar se depender do meu da minha contribuição que o Brasil devia ser uma Espanha sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos em 30 anos pegar como estamos hoje ver qual é o objetivo qual é o prazo e quais são as metas e qual é a supervisão quanto custa orçamentar isso fazer e tal isso é que é um projeto nacional mas isso para funcionar precisa que aconteça uma revolução política e revolução política não existe com uma cidadania deprimida e manipulada não é pelo preconceito agora os políticos estão até alguns naturalmente estão manipulando até a forma com que o nosso povo adora o sagrado até a fé cristã do nosso povo está sendo manipulada para os propósitos mais imundos mais supersticiosos mais anticristo mais anti-Jesus que alguém possa imaginar como por exemplo a cultura do ódio é bom sempre lembrar que Jesus veio para se sacrificando sofrer o calvário sofrer o martírio para morrendo por nós mostrar que o mais importante é amar ao próximo como a si mesmo não é isso é que é ser cristão de verdade é dar testemunho de amor enfim isso precisa é dar testemunho de amar ao próximo como a si mesmo e ninguém nessa cultura egoísta consumista violenta dominou o nosso país vai sair disso sem um processo de educação massiva e isso é o sentido da minha vida também era do Brizola era do Darcy Ribeiro era do Anísio Teixeira e de muitos outros brasileiros do Paulo Freire vocês fizeram né Cid acho que a grande diferença assim porque acho que o curso da educação é um discurso que todo mundo é a favor todo mundo o que mais me anima o que mais me anima é isso não sei se todos os gaúchos sabem os brasileiros estão nos ouvindo mas o melhor índice do IDEB do Brasil é uma cidade do interior do Nordeste que no imaginário brasileiro é o lugar da pobreza do coronelismo não tendo o que dizer de mim em matéria de decência de incompetência ou de qualquer tipo de coisa não me chama de coronel pelo fato de que eu tendo nascido em São Paulo fui criado em Sobral o melhor indicador de educação básica do Brasil fica em Sobral só pra você ter uma ideia Sobral é o primeiro lugar em 5 mil e tantos 600 municípios e São Paulo o estado mais rico a cidade mais rica capital de São Paulo está no lugar 1.500 quando você vai apurar o índice de qualidade da educação 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará que não é um estado rico isso apenas demonstra o seguinte que se você tiver compromisso se você de fato estimular o profissional de educação não só o professor mas toda a comunidade que está envolvida e a chave de entender isso é isso é ter o profissional estimulado pago no limite do que pudesse ser pago melhor mas nunca foi condição você começar dando grande salário para ter resultado depois ao contrário eles vão ganhando confiança política da comunidade acaba sendo uma exigência da comunidade que eles recebam um justo prêmio o quanto máximo possível mas envolver a família um conteúdo pedagógico que sai do decoreba do beabá do 2 mais 2 para ensinar a criançada a pensar sabe a não ficar andando pela cabeça dos outros a olhar o mesmo assunto por dois ângulos diferentes de maneira até autonomia intelectual para olhar criticamente para a sociedade que ela está o ambiente em que ele está e transformá-lo isso é perfeitamente possível o meu sonho é um dia fazer disso uma política central no Brasil e aí são metas práticas nós vamos botar imediatamente 50% de todas as crianças de 0 a 3 anos na creche por quê? porque nós descobrimos aqui hoje temos assessoramento de neurolinguistas neurocientistas de mais alta expressão do mundo porque acabou chamando atenção tem gente do mundo inteiro vindo visitar e muita gente ajudando colaborando então hoje está flagrante que as aptidões de uma criança se formam até os 3 anos ou seja a arquitetura do cérebro do seu cérebro é formada ali entre os 0 e os 3 anos é a hora que ou se faltar comida suficiente carinho socialização então a criança pode perder a condição de ser uma pessoa de êxito no futuro então botar a metade das crianças em 4 anos de 0 a 3 anos em creche e fazer o ensino em tempo integral massivo para todo mundo no primeiro enfim nas instâncias todas da educação brasileira isso é é minha obsessão Ah é muito bom te ouvir Ciro viu olha é um orgulho muito grande te ter no PDT para mim é uma honra né poder te ouvir te ter como companheiro de partido como eu te disse eu te admiro como um homem público mas sei também da tua integridade do teu caráter como homem mesmo como cidadão como ser humano e eu vejo que tu traz aquilo que as pessoas às vezes acham que a gente que é político quase que não tem sentimentos né e tu é um homem de muito sentimento de muito coração e isso é muito importante o povo brasileiro está tão sofrido acho que ele precisa também ser acariciado né então eu vou terminando por aqui te agradecendo demais queria muito que tu mandasse um grande beijo para minha amiga Gisele eu vi ela dançando lá na live lá acho que era do Raça Negra né esses dias a gente fez aqui em casa também dançamos foi no Raça Negra é adorei 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 e desejando que vocês se cuidem que vocês fiquem em casa e que logo logo em breve nós vamos poder nos abraçar nos beijar não sei se esse ano a gente vai conseguir se encontrar em São Borja ali no dia 21 de junho mas eu tenho certeza que logo logo a gente vai poder se abraçar se beijar enfim e trocar tete a tete todas essas informações tão importantes te agradeço ó tem alguém que quer te dar um oi aqui teu fã Ciro oi Ciro e aí rapaz fala bonitão tá cuidando da mamãe aí? tô isso cuida bem tem que ajudar na cozinha hein tem que passar aspirador passar pano né isso aí é claro ó minha querida deixa eu te agradecer a oportunidade te dar um abraço espero muito estar um briado contigo aí nessa luta nós queremos muito que tu aceite representar nossas bandeiras aí o trabalhismo que é a única resposta hoje pra questão nacional pra questão do desenvolvimento especialmente pra questão de abraçar o nosso povo e dar ele uma oportunidade de viver com dignidade eu espero que Deus nos proteja que a gente possa tanto rápido quanto possível tá na luta mas agora é a hora pra quem puder ficar em casa e quem não puder ficar em casa nós vamos cuidar de ajudar brigando que é o que nós pudemos fazer agora mas aqui no Ceará por exemplo nós conseguimos furar o bloqueio do governo federal e trouxemos um avião da Etiópia com uma estrutura pra ir ajudando o nosso povo aqui eu espero que o brasileiro possa passar essa crise também mas mais sair dela mais maduros mais percebendo que essa conversa fiada de Salvador da Pátria isso não existe o que existe mesmo é um povo organizado inteligente que não se deixa manipular muito menos na sua condição de fé porque isso é uma relação íntima sua com nosso Deus onipotente e qualquer pessoa que queira explorar isso não passa de um vendedor do templo contra quem Jesus se levantou também e talvez tenha sido a única hora que Jesus perdeu a calma em todo o evangelho é a hora que ele chega no templo e vê lá o templo sendo conspurcado violentado pelos vendilhões um beijo pra ti Juliana um abraço pra toda a gente gaúcha e brasileira que nos ouviu obrigada Ciro beijão na Gisele docinho beijo pra todos tchau princesa tchau tchau